Ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Alô meu povo do Rio de Janeiro Menos é mais passando aqui pra agradecer por essa energia Pelo carinho que a gente trocou Nesse show aqui no Espaço Hall Fazer pagode aqui no maior palco da América Latina É gigantesco A gente não tem como dimensionar isso aqui nesse vídeo Mas a gente fica muito agradecido E fica aqui o nosso carinho Por quem veio aqui no pagode Quem curtiu com a gente, viu? Um abração do menos é mais A gente não vê a hora de voltar Valeu A gente não tem como dimensionar isso aqui no Espaço Hall A gente não tem como dimensionar isso aqui no Espaço Hall